Música Olá, bom dia, muito bem. TV Esportes no ar e nesta quinta-feira a gente vai destacar a conquista da medalha de prata do judoca Yuri Pereira no Mundial Sub-18, que está sendo disputada em Lima, no Peru. O atleta do Grêmio Náutico União garantiu uma das três medalhas conquistadas pela seleção brasileira no primeiro dia de disputas do Mundial de Judô para atletas com menos de 18 anos. No caminho da medalha, Yuri Pereira venceu o primeiro combate do dia contra o judoca indiano Sayan Shodari. Na segunda luta, passou por Asen Yelemes, do Cazaquistão. Na semifinal, o nionista enfrentou novamente um judoca kazaki. A disputa com Yuri Hasulkan Gabich foi muito equilibrada, só decidida após sete minutos de golden score. A luta pelo ouro foi com o russo Alexei Topitgin. O atleta do GNU buscou a vitória durante todo o combate, que, assim como na semifinal, foi marcado pelo equilíbrio e acabou sendo decidida na prorrogação. Yuri Lima tentou aplicar um golpe em Topitgin, mas acabou levando um contra-golpe, ficando com a medalha de prata. Também representando a União no Mundial, João Gabriel Santana disputou a categoria até 55 quilos. Começou com vitórias sobre o argentino Esteban Maldonado, mas na sequência perdeu para o cazaque Yernur Batirgali e foi eliminado. Bom, agora aqui no TV Esportes a gente vai falar de escalada. A gente está recebendo o Luiz Henrique Coni, que é o vice-presidente da Associação Gaúcho de Motanismo, e a Fabiane Peixoto Criscolli, organizadora do Campeonato Gaúcho de Escalada, e que vai acontecer nesse final de semana aí, aqui em Porto Alegre. Bom dia para vocês, microfones em mãos. Bom dia a todos, tudo bem? Tudo bem, obrigado por a gente poder estar aqui na TV. Legal, maravilha. Obrigado por nos atender, falar com a gente um pouquinho desse Campeonato Gaúcho. Vai acontecer sábado, é isso, dia 31, aqui na Zona Sul da capital? Isso, na verdade ali na Zona Norte. Zona Norte, Zona Norte, Zona Norte, Zona Norte. Na rua, vai ocorrer na Academia Climb Wall, Academia Descalada de Via, vai ser a segunda etapa do Campeonato Gaúcho, e vai ocorrer na rua Líbero Badaró, número 211, vamos ter etapas de infantil, juvenil, amador e profissional também. Legal, maravilha. Já aconteceram etapas Boulder e Guiada, também aconteceram em agosto, quantas etapas no total, aproximadamente até o final do ano? Esse ano de 2024, a gente está compondo quatro etapas. Uma das etapas já ocorreu em Caxias do Sul, na Academia Venga, que foi uma etapa de Boulder, agora essa que vai ocorrer esse fim de semana é a etapa de guiada, que envolve um pouco mais de altura, equipamento de proteção, e depois a gente vai ter mais duas ainda. Qual a diferença, Boulder, guiada? Para o pessoal ter uma ideia só, falasse em distância, vocês falaram em distância, a maior, só para te ter uma ideia. Hoje em dia as competições são divididas em três modalidades, na verdade. Aqui no Rio Grande do Sul a gente vai ter apenas duas, que é a de guiada ou a de Boulder. A de guiada, basicamente, envolve equipamento de segurança, porque tem bastante altura para escalar. Então, as estruturas escaladas têm aí entre 12 e 15 metros de altura, exigem equipamento de proteção individual, que é o cinto de segurança, a corda, o atleta tem que estar escalando com esse equipamento. E na de Boulder não tem isso. Na de Boulder, por ter aí uma altura no máximo de quatro metros, a gente tem a proteção embaixo através de colchões especiais. Então, o atleta escala, faz lá a dificuldade dele e cai no colchão. Se for o caso, seria basicamente a diferença. Dá para se dizer que essa edição do ano 2024 é uma das maiores, em questão de etapas, atletas, ou não? Não dá para se dizer. Sim, não é uma das maiores etapas. Eu digo pelo fato de que é uma modalidade que é não tão conhecida, o pessoal não tem tantos praticantes, não sei quantos praticantes hoje tem no Estado, mas em total... Nesse campeonato, especificamente, a gente vai ter 42 atletas competindo. Nas etapas de Boulder, a gente está tendo em torno de 90 atletas. Legal. Então, tem bastante atletas competindo aqui. E é do campeonato de 2024, é o maior que a gente já aconteceu até agora aqui no Estado. Normalmente, a gente fazia só os de Boulder. O de Via é a primeira vez que a gente está fazendo. Então, com bastante expectativa. São anos e anos, tu também nessa lida, agora com a filha Amanda também. A Amanda já veio algumas vezes aqui. Amanda vai competir amanhã. Vai competir? Vai, aham. Sábado ou amanhã? É, desculpa, sábado. Dia 31, é. Dia 31. Dia 31, às 9 da manhã estamos lá, todo mundo vai participar da qualificatória, no turno da manhã e no turno da noite, lá pelas 7 da noite começa a final. Daí os oito melhores que escalaram nas quali feminino e masculino vão para a final. Pois é, vale, esse campeonato, o gaúcho, né, que está, tantas etapas assim, está valendo para o ranking nacional, valendo para a participação, talvez, de competições fora do próprio Rio Grande do Sul, fora do Brasil? Como é que está esse rankeamento? Assim, como o esporte é novo ainda, a gente, eles não estão trabalhando com o ranking dos estados para se classificar para o brasileiro. Então, todos que quiserem participar do brasileiro, que estejam associados à entidade brasileira lá, né, a BE, inclusive ela apoia o nosso campeonato, né, apoia todo o nosso campeonato, mas ela ainda não é um pré-requisito para participar do brasileiro, ele pode participar independente da colocação que ficar. A Federação de Montanhismo é a que organiza, ela tem uma ligação também com a questão nacional, o ambiente, como é que funciona? Só para a gente ter uma organização aqui da... Sim, hoje os campeonatos de escalada esportiva no país, eles são organizados, assim, a nossa entidade maior é a ABE, que é a Associação Brasileira de Escalada Esportiva, né, e ela está vinculada, inclusive, ao COBE, né, que é o Comitê Olímpico Brasileiro. Então, a ABE hoje é a que certifica, homologa e aprova aí as competições regionais e nacionais. O nosso ranking gaúcho, ele não tem essa ligação direta, mas eu posso competir através de alguma associação, né, Então, a Federação acaba não se envolvendo porque ela está mais focada ao esporte em si, mas não no item competição, propriamente dito. Bom, o que, na verdade, a gente tem que falar, é preciso, por exemplo, ter mais, fomentar mais atletas, né, eu digo, a Amanda tem 17, 18 anos. 18, fez agora. 18, fez 18, fez 18, fez 18 anos. E o legal é, a gente não teve representantes brasileiros, por exemplo, né, as Olimpíadas, foi, né, foi uma modalidade olímpica e não tivemos, né, representantes brasileiros. E é preciso, né, a gente gerar isso, né, termos representantes, fomentar, né, campeonatos regionais para a gente conseguir ter atletas que tenham interesse, né, a Amanda é um exemplo, né. Sim. Até eu acho que nessa linha, Marcelo, vale destacar aqui que nas Olimpíadas anteriores, né, quando o esporte entrou para as Olimpíadas, né, desde então o aumento de praticantes e o aumento das academias escaladas no mundo, e isso incluiu o Brasil, cresceu exponencialmente e tem crescido muito, né, por isso que esse ano, né, o nosso ranking gaúcho, ele está, assim, com um volume maior de estrutura, parte por isso, porque tem mais atletas, mais pessoas participando, mais gente interessada, e sem dúvida nenhuma, né, a tua fala tem tudo a ver, no sentido da gente ter que propiciar que o jovem, né, o atleta de base, ele comece a praticar, a treinar agora, porque é esse que vai despontar lá na frente nas Olimpíadas futuras, né, a gente precisa colocar esse atleta brasileiro lá na frente. Tem Olimpíada em 1228. Como as nossas Olimpíadas ainda têm uma política de seleção muito rigorosa e pequena hoje, porque ela ainda está em demonstração, a escalada na Olimpíada, né, são poucos atletas que estão selecionados, e para nós concorrermos a uma vaga é a América inteira. Então, tipo, é um atleta feminino até o Canadá, entendeu? Então, e os mais fortes hoje são americanos. Exato. Então, para nós ainda é bem difícil, né, a gente não tem ainda a infraestrutura necessária para competir no nível deles, então tem vários passos a serem dados, além de ter uma base boa, né, de atletas. Legal. Bom, lembrando então, o Campeonato Gaúcho passa por essa base aí, né, de fomentação do esporte. Campeonato Gaúcho, sábado, dia 31. Estou com o endereço ali, ó, Rua Líbero Badaró, 211, Zona Norte de Porto Alegre. A partir de que horas o público geral pode dar uma olhada, conferida? A partir das nove começam, já estão escalando. Pode chegar um pouquinho antes. Pode chegar um pouquinho antes. É isso, e a partir das dezenove é a final daí. A partir das? Dezenove. Dezenove horas. Tudo acontecendo no sábado, dia 31. Tudo sábado. Passaremos o dia inteiro lá. Show. Subindo de centro. Legal. Maravilha. Todos são bem-vindos. Fabiane Criscooli, organizadora aí do Campeonato Gaúcho. O Luiz Coni, vice-presidente da Associação Gaúcho do Montanhismo. Muito obrigado. Nós que agradecemos. Olha, vamos lá, vamos lá. Mais uma vez um privilégio que devemos receber. Sempre. Nosso papel. Obrigado mais uma vez, tá bom? Valeu. Vamos falar de futebol feminino? Agora é dia, hoje é dia de torcer pelas gurias do Grêmio. Daqui a pouquinho vão em busca de um lugar nas semifinais do Brasileirão 2024. Já as meninas do Internacional perderam ontem para a ferroviária. Deram adeus ao campeonato. O sonho de conquistar o inédito título brasileiro ficou mais uma vez pelo caminho com a derrota para as guerreiras Grenas por 2 a 0 ontem à tarde no estádio Fonte Luminosa em Araraquara, no interior de São Paulo. Neném aos 11 minutos do primeiro tempo e Milena Carioca aos 13 da etapa final marcaram para a ferroviária. O jogo de ida disputado no último domingo no estádio Centenário em Caxias do Sul tinha terminado com um gol para cada lado. As alvirubras se despedem do Brasileirão após uma campanha irregular. Por várias rodadas estiveram na zona de rebaixamento, mas cresceram de rendimento a partir do meio do campeonato. Com isso, garantiram mais uma presença nos mata-matas. Fora da disputa nacional, a equipe treinada por Jorge Barcelos agora vai mudar o foco para o Campeonato Gaúcho. As coloradas são as atuais campeãs e entram no certame estadual no hexagonal da segunda fase no começo de outubro. Já as gurias do Grêmio ainda estão na briga por uma vaga nas semifinais do Brasileirão. A missão é difícil, mas não impossível, diante do São Paulo, às 15 para as 3 da tarde no estádio Canindé. As São Paulinas nunca perderam para as tricolores gaúchas no Brasileirão. No primeiro duelo, domingo passado, ganharam por 2 a 1 e agora só precisam de um empate. Para seguir na peleia, o time da técnica Taissan Passos precisa vencer no tempo normal. Triunfo por um gol leva a decisão para os pênaltis. Por dois ou mais, tudo fica resolvido nos 90 minutos. A goleira Lorena, medalhista de prata nos Jogos de Paris, é sinônimo de segurança entre os postes. Lá na frente, a atacante Cássia é esperança de gols, daqui a pouquinho, na capital paulista. Vimos dos gramados e vamos para as quadras de futsal, porque hoje o Passo Fundo começa a disputa por um lugar nas semifinais do Brasileirão, que é organizado pela Confederação Nacional da Modalidade. Dono da melhor campanha na fase de classificação e ainda invicto no campeonato, o Passo Fundo terá pela frente o esporte de Pernambuco. O jogo de ida das quartas de final acontece logo mais às 9 horas da noite, no ginásio Geraldão, em Recife. O duelo de volta aqui no estado está marcado para a próxima semana, no dia 5 de setembro, com início às 8 da noite. Já a Iesco Futsal, outro representante gaúcho no Brasileirão, só joga amanhã contra o forte time da Acel Chopinzinho, que também está invicto. A bola vai rolar no poliesportivo de Itapera a partir das 8 da noite. Com sede em Carazinho, a Iesco manda os seus jogos no município vizinho, por conta das melhores condições do ginásio João Goulart. O embate de volta será realizado no dia 6 de setembro, no interior do Paraná. 20 clubes começaram a disputa do primeiro campeonato nacional, organizado pela Confederação Brasileira da Modalidade. Oito times ainda seguem na competição, mas apenas quatro vão passar para as semifinais. E a disputa por medalhas na Paralimpíada de Paris começou nesta manhã. A gaúcha Maria Eduarda Stupf luta hoje à tarde pela repescagem no taekwondo para seguir sonhando com o pódio. E ontem à tarde foi realizada a abertura dos Jogos. As Paralimpíadas 2024 começaram oficialmente com uma explosão de cores, música e dança, e um desfile de milhares de atletas no coração de Paris. A cerimônia de abertura superou os limites de um estádio e invadiu as ruas da Cidade Luz. Mas depois da festa, agora é hora de lutar para entrar para a história. A caxiense Maria Eduarda Stupf perdeu logo na primeira luta do torneio de taekwondo. Foi superada pela iraniana Zahra Rahim por 6 a 4. Agora vai enfrentar a turca Meriem Betul Cavdar na repescagem na categoria até 52 quilos. O combate está previsto para o meio-dia e 53 no horário brasileiro. A nadadora Carol Santiago, atleta do União, disputou as eliminatórias dos 100 metros, borboleta, mas não conseguiu uma vaga na final. Ela vai disputar outras seis provas. A gente vai ficando por aqui, lembrando, hoje, 15 para as 3, tem São Paulo e Grêmio pelas quartas de final do Brasileirão Feminino, ao vivo, aqui na TVE. O TVE Esportes volta amanhã, ao meio-dia e 15. Fique com o programa Estádio. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho